A Ilha tá gostando do Prota e vive passando cantadas pra ele em russo, só que o que ela não sabe é que ele entende, tá ligado? Tudo começa com ela dando fora no moleque mais popular do colégio, tá ligado? Ainda dando um sermão nele dizendo que era proibido usar colar, afinal pra variar ela também é do conselho estudantil, sabe? Nessa ela chega na sala de aula já cumprimentando uma sasca, no caso chutando a cadeira dele com força porque ele tava dormindo, pois ele havia passado a madrugada inteira assistindo anime. Ele no caso seria vocês aí que tão me assistindo. Até aí tu tranquilo, só que do nada ela lançou uma palavra aleatória em russo, tá ligado? Fazendo o moleque questionar o que ela havia perguntado e ela falou que chamou ele de patético, beleza né? Passa um tempo e eles acabam juntando as mesas porque ele havia esquecido o livro, né? E nessa novamente ele acaba cochilando no meio da aula. E a Ilha, né, babaquinha do jeito que ela é, ela acorda o moleque fazendo ele gritar e fazendo o professor perguntar pra ele a questão que ele tava explicando, que o Prota não tem nem noção, tá ligado? E pra variar, a mina passou a resposta errada pra ele só pra responder certo depois e se achar fodona. Novamente falando outra coisa em russo pra ele e depois disse que ele é idiota, tá ligado? Só que tipo assim, ele entende russo e sabe que ela tá chamando ele de fofo, mano. Uma coisa é certa, eu quero muito ver a reação dessa mina quando ela descobrir que ele sabe falar russo, meu amigo. Não vai prestar, na moral.